TAM 3054, 15 anos da aviação brasileira mais segura. Antes que se diga qualquer coisa, o objetivo da investigação em acidentes aeronáuticos é para salvar vidas, reduzir riscos e garantir a máxima segurança, encontrando causas, fatores contribuintes, pontos de falhas para que não se repitam. E nunca tem o objetivo de encontrar os culpados. A teoria do queijo suíço de James Reason serve para exemplificar como ocorre um acidente e de como os fatores devem se alinhar para o resultado. É bem fácil falar de tragédias, de quantos perderam a vida, mas mostrar os impactos significativos para a melhoria da segurança e preservação da vida, isso sim é difícil. Então, ao invés do acidente, vamos aqui celebrar a vida das pessoas que transformaram o Brasil em um dos locais mais seguros no mundo para se voar. Isso de acordo com a ICAO, que é a Organização Internacional de Aviação Civil. Em 17 de julho de 2007, o Airbus A320-200 da TAM Linhas Aéreas saiu da pista em Congonhas, se chocou contra um prédio da companhia e ceifou a vida de 199 pessoas. O avião da TAM com falhas mecânicas provoca tragédia e destrói ao menos 199 vidas. Essas foram as notícias da noite do acidente e dos dias que se seguiram. Ele bateu naquele prédio. Eram 187 pessoas a bordo da aeronave. Mas vamos olhar isso com humanidade e empatia. O avião da TAM apresentava uma falha no reversor de empuxo do motor da asa direita. Isso é sabido de muita gente. Mas que de acordo com o projeto se encontrava a aeronave agável. Ou seja, poderia estar fazendo voo ali normalmente. Em janeiro de 2007, a ANAC emitiu uma instrução suplementar RBHA-121-189 que restringia o uso de aviões no aeroporto de Congonhas que estivesse com um dos reversores de empuxo inoperantes e condição meteorológica diversa no caso chuva. Caso do A320-200 da TAM sob a matrícula Papa Romeo Mike Bravo Kilo. Tanto a TAM como o infra-aero tinham conhecimento meses antes da ocorrência desta instrução e da proibição da operação naquela noite. Uma camada do queijo suíço foi ultrapassada. Do ponto de vista da engenharia, tanto do fabricante quanto do operador, o avião se encontrava nos padrões mínimos para desempenho, conforme projeto e certificação. Mas fora de condições para operar em um aeroporto tão peculiar como Congonhas que possuem pistas com 1940 metros a 17R35L, que é a mesma pista, e 1435 metros a 17L35R, mais uma fatia do queijo suíço ultrapassada. Tanto a Airbus como a TAM foram negligentes no treinamento dos pilotos para o voo 3054. E esses possuíam cerca de 60% do treinamento necessário para a operação daquela aeronave. Mais uma fatia do queijo suíço foi ultrapassada. O A320 da Airbus não apresentou qualquer alarme em relação à assimetria de potência ou dos componentes da aeronave, bem como não apresentou qualquer alerta sonoro ou visual que os permitisse identificar o ocorrido naquela momento que estava o acidente. E não a desaceleração. Mais uma fatia do queijo suíço ultrapassada. A TAM optou por despachar o voo 3054 com mais combustível por conta da diferença de impostos entre o Rio Grande do Sul, local de onde o avião partiu, e fez com que ele pousasse mais pesado do que o normal para operações em colônias com chuva. Por conta disso, precisava de mais pista para poder parar. Mais uma fatia do queijo suíço foi ultrapassada. O TAM 3054 poderia ter sido evitado, sim. Então, a instrução suplementar RBH 12189 passou a ser uma norma, garantindo apenas a operação de aeronaves que cumpram os requisitos específicos em um aeroporto tão único, tão específico como Congonhas. Menos uma fatia do queijo suíço. O aeroporto de Congonhas passou e passa por constantes mudanças para melhorar a segurança, como o mais recente, instalação de um sistema de paragem de aeronaves, o EMAS, que permite a desaceleração de aviões e contenção em loco. Congonhas é o único aeroporto na América Latina a contar com esse tipo de tecnologia. Menos uma fatia do queijo suíço. A TAM, agora lá TAM, aumentou o treinamento dos pilotos, técnicos de manutenção e corpo de engenharia, incluindo nos treinamentos anomalias que possam ocasionar acidentes. E tem hoje um time de excelência nos comandos de seus aviões. Menos uma fatia do queijo suíço. A Airbus foi orientada a incluir no treinamento para panes como a Alcorrida. Menos uma fatia do queijo suíço. E se uma camada for retirada, vidas serão salvas. No dia de hoje, vamos celebrar a vida de quem possibilitou hoje o Brasil de ter um dos espaços aéreos mais seguros do mundo para se voar. E de pessoas que fazem da aviação brasileira um exemplo a ser seguido. A homenagem a essas pessoas que garantem a nossa segurança em milhares de voos diários. Legenda por Sônia Ruberti